Presidente Jorge Salgar, tem eleição no final do ano, o senhor vai concorrer normalmente a uma reeleição, até para concluir isso que o senhor está falando de fazer o novo São Januário, o senhor tinha prometido de pagar as dívidas do Vasco, o senhor está conseguindo através da SAF, o senhor é candidato? Não, se eu tiver que responder agora de bate-pronto, eu não sou candidato. Mas você pode estudar? Mas é muito cedo ainda para a gente ter qualquer decisão em relação a isso. A eleição é só em novembro. A eleição é só em novembro, eu acho que a definição do quadro eleitoral vai se dar na metade do ano, mais ou menos, julho, agosto. Julho, agosto, ali vai ter definição. A gente vai estudar o quadro eleitoral, vamos ver quais são os candidatos e vamos ver também como é que a gente vai se posicionar como situação para essa eleição.